Música Sou Mikael Favaleza, estou aqui com Daniel Lisboa, oficineiro da terceira semana do audiovisual Daniel, ontem segunda-feira a gente começou as oficinas aqui no MISC O que você estava esperando antes da gente começar tudo isso, no domingo quando você chegou aqui? O que você achou que ia rolar ontem e hoje? Rapaz, eu procuro não esperar nada, né, cara, eu chegar e ver o que tem, o que vai estar rolando E foi bacana, cara, porque na verdade eu estava um pouco tenso, né, porque ia fazer a oficina junto com o Otávio Pacheco E eu não conhecia, não sabia qual era a linha dele e tal E ali no começo da oficina a gente teve que ficar se ajustando, né, um meio vendo qual é a onda do outro Mas isso aí foi rapidinho, a gente pegou o embalo e já começou a fazer interação com os alunos, né A gente percebeu também que se fosse ficar fazendo uma oficina muito teórica ficaria uma coisa meio maçante Na turma tinha níveis muito diferentes, assim, de pessoas Tinha pessoas que não estavam com nenhum contato com a coisa do audiovisual e pessoas que já estavam mais avançadas Então acho que a gente optou por uma coisa mais prática mesmo, de tentar definir os projetos que vão ser realizados Separar grupos e é isso, acho que hoje de tarde agora a gente vai começar a se jogar aí nos projetos E desses projetos, dos três roteiros aí que foram escolhidos, o que você está achando deles? Estou achando bacana, cara, esse lance da escolha das ideias é massa, né Porque você vê qual é a tendência de cada um, assim Eu acho que eu fiquei feliz, assim, com a coisa da escolha do centro, né Da ideia de filmar o centro e tal, porque é mais minha linha, né Foi bacana também que até na escolha dos trabalhos, assim, eu acho que fez uma divisão, assim Que o Pacheco, eu acho que vai ficar uma coisa mais assim como o videoclipe e tal Eu vou tentar me dedicar um pouco mais a essa ideia de filmar o centro de uma forma poética De uma forma mais artística, fazer um documentário experimental com o centro do Cuiabá Eu acho que é um documentário que tem 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 um document